O que é que você está assinando? Eu estou trazendo meu logo para minha clothing line. Eu compro uma boa ideia, ok? É muito difícil para mim, para colocar logo assim. Eu vou copiar, sim, mas vamos fazer. Para que eu não posso fazer? Eu não posso fazer isso, mas não é? Isso é o menino, não é? Você não paga? Paga? Sim. Eu vou fazer um amigo, não vou pagar nada. Eu vou fazer um supermercado, não é? Todo mundo é super bom. Você está já, você pode fazer tudo isso. Você pode inventar seu próprio trabalho. O que você vai fazer? O que você vai fazer hoje é... Você vai fazer uma coisa que... É muito fácil. Não sei o que você vai fazer. Olha! A minha vida, isso é isso. Isso, isso é isso. O que você vai fazer? Essa outra barra. O que você vai fazer aqui? E agora eu vou fazer isso. Isso é lindo e mais um dia que você vai fazer. Eu vou fazer o logo para desistar. O logo? É o logo. Eu vou fazer o mito para o chinês. Olha, olha. Vamos ver aqui. Agora eu vou fazer o balexia banana. A gente vai com o chinês. Olha, é só mata. Ah, olha... Ah, olha! Olha, você pode ser louco de meu lugar. Olha... Ah, olha... Essa panha... Ah, essa pasta criativa. A mim, eu mandei essas coisas da minha supermarca. Oh, olha, olha. Meira, meira, pouco, pouco, é só, é só, é só, é só muito bom aqui. Ó, eu não fico mais é só. Porque é que eu vou fazer a casa, eu vou fazer a casa, eu vou fazer a casa, eu vou fazer a casa. Oh, é só muito bom! E aqui, você tem que encontrar seu flow, porque isso não é meu peito, mas aí você vai ver onde você tem que ir, sabe, e tentar, sem pintar, talvez é estranho, mas como você vai acabar aqui, é difícil, então eu vou começar novamente. E aí, que você tem que ver? Não, não sei. Dig, dig, dig. O que é isso? Muito bonito aqui. Não, isso é muito bonito, isso é muito forte. Não, isso é muito bonito.